Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom tropa, hoje vamos fazer um raidzinho na base aqui né tropa. Essa base tá desde o início do servidor galera, eu não vim raidar ela que achei que tava de ferro por dentro. Eu já tinha colocado uma bomba óleo aqui antes né tropa, tinha 5 bomba óleo na mochila. Já coloquei aqui, aí eu coloquei uma cama e voltei aqui pra raidar né. Bom galera, começando o vídeo tropa, eu quero a primeira coisa, agradecer a cada um de vocês aí tropa. Chegamos a marca de 47k de inscrito né tropa. Sobrando apenas aí 3k pra gente chegar na nossa meta aí de 50k de inscrito galera. Então lembrando aí, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like. Tá bem galera, agradecer aos dois novos membros aí do canal tá bom? Agora manda um salve então pro nosso amigo Silvio Camargo. Tamo junto Silvio. E também o novo membro Lucas Pro Noob. Valeu mano, tamo junto a nós. Agradeço muito a cada um de vocês pelo carinho tá bom? Bom galera, essa base como eu falei pra vocês tava desde o início do servidor tá tropa. Então eu não sei como que ela tá ainda, eu não vim antes porque eu achava que ela tava de ferro por aí. Na verdade ela tá de ferro né galera. Só que eu não sei como é que tá aqui a questão da fundação né. Eu acredito que veio tomar um famoso prejuízo aqui galera. É pela cara da base né tropa, o servidor já tá bem avançado, tá com 99 horas ali. E a base ainda tá de pedra aqui né tropa. Tem até algumas partes ali que tá de ferro e também de steel. Só que aqui por fora ainda tá de pedra né tropa. Se fosse uma base nova, beleza galera. Até que eu não falava nada, mas como... Ah ali ó, tem uma parte de steel e uma parte de ferro ó. Vou fazer o seguinte, eu vou descer ó. Tem umas portas de 100 cadeadas, eu vou descer lá pra mim ver a tropa. Aproveitar e bugar a mira aqui ó. Ah tá tudo 100 cadeado. Vamos ver se eu acho a porta de descida aqui pra descer lá embaixo. Bom, descer lá em cima não tem como né. Ou tem platinho, vamos descer lá em cima, platinho. Ah, vamos. Galera, lembrando vocês tá segunda ou terça-feira aí a gente vai fazer uma live aqui nesse canal, tá bom? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like platinho. Ah, vamos. E pra você que não ativou ainda a opção seja membro do canal. Clicando em cima do nome aí seja membro, você vai ver quais são os privilégios que você vai ter, tá? Então se você quer se tornar um membro do canal, bem, não perca seu tempo platinho. Lembrando também galera, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tá? O link pra você acessar o grupo aí do Facebook, galera, lá do Project Evo, tá? Pra você que também tá ansioso, galera, não aguenta mais esperar esse lançamento do Project Evo aí, tropa. Em breve vão trazer aí a gameplay do canal, né galera. Pra quem não sabe também tem aí a primeira foto lá, né galera, da... Do analógico ali, né galera, do jogo mesmo. E se dentro do jogo alguém jogando ali, né galera, a gameplay do jogo mesmo. Pra vocês verem ali o controle, né galera, como que vai ser o controle do jogo dentro, já no celular ali dentro do jogo, tá galera? Na gameplay mesmo. Então corre lá e segue o grupo do Facebook lá, tropa. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Eu espero que em breve eu já trago... Já posso trazer aí essa gameplay pra você, né galera? Tem um cara aqui no Report, tropa. Eu tenho que ver se eu acho ele. Deixa eu só ver se ele tá... Se ele tá online aqui, tropa. Vou raquear a lei aqui rapidinho. 12M, ó. Esse clã tá muito estranho, galera. Eu conheço esse clã de algum lugar. Ah, ele tem planador, tropa, ó. Tem, tem planador. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que achar ele primeiro. Eu acho que ele tava... Eu escutei uns passos dele aqui antes. Tava rastejando. Então eu vou ter que usar a cabeça, galera. Eu vou ter que primeiro matar ele. Pra depois raidar esse aqui, ó. Porque a vez ele tá lá fora esperando com o gabinete na mão já. Aí eu quebro o gabinete aqui e já coloco o gabinete lá fora. E aí eu fico preso aqui dentro, galera. Ele vai e me tranca. Fico preso aqui dentro. Além de eu ficar preso aqui dentro, não pegar loot nenhum. E eu ainda acabo... É, gastando meu loot à toa, né? Acabo raidando a base pra ele. Aí, ó. Ele tá aqui fora, tropa. Até sei onde ele tá. Quer ver? Aqui tá bem nesse cantinho aqui, tropa, ó. Platin. Olha lá, olha lá. Falei, ó. Ah, Platinowski. Vai só puxar esse MG pra cá, ó. Oi, Platin. Surpresa. Vai cabular. Liberada, liberada. Liberada, morreu igual a bosta. Platin. Vamos pegar o outro bem. Ih, morreu igual a bosta. Platin. Obrigado pela famas. Obrigado pela munição. Nossa, muita munição de 12. Mas não sei pra que é isso, Platinowski. Não dá pra você farmar de 12 mais, não, Platin. Olha lá, ó. Tá com um da real de munição de 12. Acho que saiu pra farmar de 12. Só que a 12 tá novinha, né? Ô, Platin, coitado. Não sabia que não dava mais pra farmar de 12, Platin. É uma coisa que eu achei horrível, tropa. Que isso daí que eles fizeram, viu? A questão da árvore, galera. Eu até entendo, né? A árvore e os outros minérios e tudo. Eu até entendo. Agora o que eu não entendo, galera, é a questão aí. Ó, o Gabinels. O que eu não entendo, tropa, é a questão do Titânio, né, galera? Você não consegue farmar mais com o Machado 2. E nem com o Machado 1. Somente com o Machado 3. Ah, mano. Platin, sua base é minha, bem. Ih, morreu a bosta. Platin, perdeu sua base hoje pro Tinovski. Agora somente com o Machado 3, galera. Você consegue farmar o Titânio. Você não consegue farmar mais com arma. Não tem uma ferramenta pra você farmar. Eu não sei com a picareta, né, galera. Se dá certo. E falando em picareta, eu tô upando já os meus talentos das picaretas, né, tropa. Eu, a minha preferência agora, né, é upar o talento aí de raid, né, galera. Falando nisso, falta um quadradinho só, né. Tem cinco quadradinhos, cinco pontinhos, na verdade, que eu tenho que upar. Só que falta dois quadradinhos só, né, galera, pra mim ir upar. Na verdade, um, né. O próximo já é do talento de raid. Quem não sabe o talento, galera, é onde você tem vantagens em cima de outros jogadores no jogo, tá. Só que qualquer um consegue upar, tá, galera. No caso, eu não tô gastando dinheiro pra upar, tá. Eu tô gastando moeda, né, galera, ganhando, tá, pro servidor. Pra quem não sabe, quando você entra no servidor, que seja padrão, tá, galera. Que não seja servidor mod, tá. Servidor mod, você não ganha moeda. Servidor padrão que você entra, tá, galera. Do jogo Blood, Furious, servidor padrão mesmo, servidor captura, servidor guarda. Qualquer um servidor do jogo mesmo, oficial que você entra. Você, chegando ao level 15, tá. Você tem que chegar ao level 15 pra você ganhar o máximo de moeda possível no final do servidor, tá, galera. Pra quem não sabe ainda. Então, você chega no level 15 ali, entra no servidor, fica farmando rua, fica farmando alguma coisa. Até você chegar no level 15. Chegou no level 15, acabou o servidor, você ganha o máximo aí de moeda, tá. Lembrando, se você ganhar o servidor, né, pegar a medalha no servidor, no gabinete. Você ganha não sei quantos a mais lá, não sei se é o dobro, não sei como é que funciona isso daí exatamente, tá. Lembrando, partilhosa, não é todo servidor que você vai ganhar a mesma quantidade de moeda, tá. O servidor Fúria, por exemplo, você vai ganhar menos. Se não me engano, é 2,500 ou 2,800, só não me lembro agora exatamente quanto que é. Mas no servidor Blood, você também vai ganhar em torno aí de 7, 8 mil moeda. E no servidor padrão, que é o servidor padrãozinho ali, galera, aqueles de 14 dias, você ganha aí, se não me engano, 16 caras de moeda, tá. Se você chegar no level 15. Então é o servidor que você mais ganha moeda. O certo é você entrar todas as... Ó, sabia que tinha um cara no repórter? Vamos acordar, Platinovski? Vai acordar na praia agora, né. Então, se você chegar no level 15 ali, no servidor padrão, você vai ganhar um máximo de moeda possível, né, galera. Então você sempre entra aí em 3, 4 servidores, que tá faltando 3 dias pra acabar. Então a cada 3 dias você ganha aí em torno de 30k de moeda, né, Platinovski? E com isso, 5k de moeda, né, galera, que você paga... Opa! Ah, tá, acho que o cara tá me raidando já, troco. Então a cada caixa de talento, né, galera, você vai pagar 5k de moeda, né, 5k de ouro. E com 30k, dá pra você comprar aí 6 caixas, praticamente, né, galera. Ou mais, né. Dependendo quando você vai conseguir juntar no final dos 3 dias aí que acabar. E aí você vai lá e vai, todo dia, você compra uma caixa de talento, galera. Você vai lá e vai upando seus talentos, tá. Os talentos você vai tendo vantagem em cima de outros jogadores. Você vai upando a sua conta, tá. Pra você dar mais dano, pra você recarregar a arma mais rápido. É pouca coisa, galera, que muda. Só que essa pouca coisa é muita coisa na hora do PVP ali, tá. No caso, a minha... Os meus talentos de PVP dessa conta aqui, ó, tá totalmente upado, galera. Então, na hora de tomar... Na hora de eu trocar o PVP, eu tenho vantagem em cima de outro jogador que não tenha o talento upado. Eu tenho vantagem por quê? Porque a minha conta, ela segura mais os tiros, tá. Ela tem mais... Ela tem mais proteção na carcaça do personagem, na carcaça do corpo do personagem em si. Tem mais proteção também ali. Ela aguenta mais tiro. A proteção que eu tiver vestida, tá. Uma roupa de osso, por exemplo, ela aguenta mais tiro do que uma pessoa que não tem o talento upado. E também esteja com a roupa de osso. No caso, a minha arma que eu uso também, ela dá mais dano, tá. Ela coloca mais munição no pente da arma. Ah, vamos! Isso sem falar que a arma também recarrega mais rápido, galera. Então é uma coisa muito apelão, tá. Compensa muito você upar para nós, galera. Então não fica gastando moedinha do... Do que você ganhar no jogo aí com bobeira não, tá. Vai guardando essas moedinhas. Vai comprando caixa de talento porque você vai usar muito isso daí. E vai ficar muito apelado na sua conta, tá bom. Lá, vamos! Hoje mesmo eu upei um talento ali, galera. Tá full já. Que é o talento de você recarregar a bazuca mais rápido. Imagina então você trocando pvp com o cara no drop da medalha. Trocando pvp de bazuca, troca. Então a sua bazuca vai recarregar mais rápido do que a dele. Então vai ser uma vantagem que você vai ter em cima do outro jogador aí, né, galera. Você também vai ter o talento também que eu tô upando agora. Que eu comecei a upar. É de você aguentar, por exemplo, alguém joga uma bazuca nos seus pés, galera. Você tem uma resistência a mais à explosão, tá bom. À vez de armadilha, né. Que o cara vai e coloca uma armadilha no chão ali, aquelas que explode. Você tem uma resistência a mais, né. E os meus talentos de pvp, que é o mais apelão, né, galera, desse jogo. Tá totalmente upado, ó. Vocês estão aí, imagina, galera. Você pegar uma smg, por exemplo. Full, é, full osso e smg. Trocando pvp com outro cara que não tem o talento upado. E também tá com uma smg e um full osso. Assim, a smg vai dar mais dano. O seu personagem vai aguentar mais tiro. A proteção que você tá usando, que é a roupa, vai aguentar mais tiro ainda. A sua arma vai tirar mais dano. Vai recarregar mais rápido. Então você, com certeza, vai ganhar o pvp, né. Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Valeu e foi!